E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo de melhores sites pra vocês que tá ganhando skins, tá? De CSGO, beleza galera? Tem muitos sites aí que podem dar skins totalmente de graça pros senhores, beleza? Apenas de tá fazendo alguns passos que eu vou passar aqui pra vocês, tá ok? Então galera, deixa o like, se inscreva no canal, vou mostrar pra vocês esse vídeo passo a passo Esse vídeo vai tá na melhor qualidade possível pra você tá assistindo um tipo de conteúdo sobre skins, beleza rapaziada? Assiste o vídeo até o final sem pular nenhuma parte porque é muito importante pra você não perder nada, tá? Galera, vocês já ouviram falar do Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixas aí de CSGO Com o cupom promocional DNXCSGO você ganha automaticamente 3 reais totalmente de graça, mais 5% de bônus Fora o sorteio que eu tô fazendo no inventário semi-full aqui no canal Pra participar é muito simples, é só você preencher o formulário que tá aí na descrição e utilizar o promocode DNXCSGO lá no Keydrop E vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como ganhar skins de CSGO, beleza? Galera, aqui tem vários skins que eu acabei de pegar aqui pra vocês, tá vendo rapaziada? Essa MAC10, olha que MAC10 linda Tem vários skins mesmo, essa MP7, essa AWP aqui ó Mano, eu peguei vários skins rapaziada Nesse vídeo de hoje, se esse vídeo bater 200 likes em 24 horas aí, rapaziada Eu vou sortear essa MAC10 discoteca Pra participar é muito simples, é só você comentar algo sobre o vídeo Que você vai assistir aí até o final aí, você comenta aí algo sobre ele Junto com o número de 1 a 200 Só toma cuidado pra não comentar o mesmo número de uma pessoa que seja o seu amigo aí, beleza? Bom rapaziada, ó Recentemente mano, eu tô jogando muito CS, tá galera? Tamo global aí dentro do CSGO E tamo ganhando muitos skins Então hoje eu vou passar pra vocês, inclusive nesse vídeo de hoje ainda Eu tô com muito saldo pra retirar skins Porque eu sei o jeito melhor pra fazer, entendeu? Todo dia eu tô ganhando muitas skins rapaziada Então vocês tem que acompanhar o canal do CSGO Se inscreve aí mano, dá a moral aí pro DMX, beleza? Galera, ó Aqui, porque o CSGO, o melhor que tem Não tem nem como falar O patrão do patrão, o mestre do mestre É nada mais, nada menos que o K-Drop, né rapaziada? Por quê? Ó Primeiro vamos começar o seguinte Eu vou mostrar pra vocês alguns sites, tá? O primeiro site que eu vou mostrar pra vocês é o K-Drop Por que o K-Drop? Porque o K-Drop tem caixas diárias E ouro grátis também E tem o código promocional Que o seu que você vai utilizar o código promocional DMX, CSGO Dessa forma aqui, coletar Ganha alguns saldos Acho que é 50 centavos que você ganha De saldo dentro do site, tá? Você vai ganhar, você pode abrir caixa Pode fazer o que você quiser Depois disso tem o ouro grátis e a caixa grátis Eu falo da caixa grátis Porque a caixa grátis é muito boa, rapaziada Eu tô usando o avatar já Então vou abrir aqui um aqui Vamos ver o que eu posso ganhar aqui dentro do K-Drop Somente utilizando meu cupom Mentira Quase que eu ganhei 10 dólares Quase que eu ganhei 10 dólares Não ganhei 10 dólares Mas ganhei aqui um saldo em moedas de ouro Tá, galera? Essas moedas de ouro todos os dias Quase que eu ganhei 10 dólares, mano Faltou muito pouco pra me ganhar 10 dólares Com 10 dólares dava pra fazer 20, 30, véi Fácil aqui dentro do site Porque o site é um site muito bom pra você tá profitando Beleza, rapaziada? Galera, ganhei o ouro Esse site aqui é o seguinte, mano Você pode pegar, ó Eu tenho um ouro grátis aqui que eu ando juntando Eu vou mostrar pra vocês que eu vou abrir uma caixa de ouro aqui Pra ver se a gente consegue pegar uma skin legal Tá ok? Eu vou abrir essa de diamante aqui, mano Essa de diamante aqui que a gente vai abrir agora Vou abrir essa de diamante aqui E vamos ver qual profite que vai vir Pode vir até faca, mano Faca de 330 dólares Deixa arder Vamos ver se vai vir um profite interessante aqui pro DN, né? Opa, passou Vou ficar na grafite, véi Ficar essa na grafite ia ser bom Mas aqui... Opa, deu bom Deu bom Deu uma AUG de 6 dólares, rapaziada Beleza, ganhamos de graça, ó Ganhamos de graça Simplesmente ganhamos de graça, né? Não precisa nem falar não Bom, galera Agora eu vou mostrar pra vocês outros sites, tá? No caso é o CSGO Cases Beleza, rapaziada? O CSGO Cases Ele tem essa mesma modalidade que o K-Drop Ele se encaixa nos melhores sites justamente por isso Você pode vim cá no maisinho, a mesma coisa Referência e code E usar o cupom promocional do CSGO Não sou robô Você vai ganhar automaticamente Automaticamente 50 centavos em dó Pra você abrir caixa Pra você fazer o que o senhor quiser Galera, temos duas caixas aqui, tá? Da LFRI Um Que você pode abrir apenas de colocar o nome O nickname na Steam Que eu vou abrir aqui Eu vou tentar ver se eu consigo alguma coisa Só de colocar assim, ó Colocou Fechou Já pode vir aqui no site novamente Já pode vir aqui no site novamente Beleza, galera? É... Vamos ver se a gente vai ganhar alguma coisa Tá abrindo aqui Vamos esperar abrir Opa, abriu Vamos ver se vai dar um item bom Você pode ganhar Você já pode começar ganhando uma faca Mas a maioria das vezes, galera Você ganha isso aqui, ó Tá? Você ganha isso aqui Ó, ganhei 400 de dó Mas ganhei É coisa boa Não dá LFRI, mano Não dá LFRI Aqui já no caso Você precisa colocar o avatar deles, tá? Junto com o name tag Aí você pode ganhar essas skins aqui, tá, galera? Eu, particularmente Eu acho que eu já ganhei Eu ganhei uma skin dessa caixa aqui Eu só não sei qual que foi Eu não tô lembrado Acho que foi a discoteca aqui, mano É que eu tô querendo suor do S8 Mas quando eu não ganho essas skins Você pode ganhar o dinheiro Todo dia você ganha dinheiro, galera Você pode juntar Até pra estar fazendo uma coisa legal Dentro do site, né? No caso aqui do CSGO Case, galera Nós temos a aba Shop, né? Pra gente estar comprando Eu vou pôr aqui na aba 20 aqui, vamos ver aqui 20 não, vou pôr na 40 agora 1 em 35 essas skins, tá vendo? Eu tô com 1.93 Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar uma skin Nesse valor selecionado, né? Vou botar uma página pra ver se eu acho uma skin legal Né? MP7 Combat School XM10, Glock Que Glock que é essa? Que eu nem faço ideia Que Glock é essa? Galil Factory Neo Tá? Tem uma casinha aqui Deixa eu ver aqui, mano, tem uma Desert Eagle Aqui, tem uma Star Trek Cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte Nossa, eu comprei sem querer, véi Espero que não dê, eu comprei o revolvão, mano Ah, eu comprei Deu certo, galera, deu certo Revolve Amber Fade, mano Ah, véi, eu comprei sem querer, galera Eu não vou nem aceitar aqui, eu vou deixar no site aí mesmo Depois volta pra mim quando expirar a trade Né? Então deixa ela aí, mas eu comprei Eu poderia ter pegado o agente, né? Só deixar aí que o dinheiro vai voltar, mas aqui A aba Shop é bem interessante, entendeu, rapaziada? Galera, agora vamos pros próximos sites Né? Que eu vou nem, nem preciso nem Falar que é o CSGO Polygon Né, rapaziada? Porque o CSGO Polygon É o CSGO Polygon E eu tô fazendo muitos profites dentro desse site Que estamos com 45 dólares Tá vendo? 45, 0, 0, 0 Isso aqui com o nosso conhecimento, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Não sei se eu consigo mostrar O... O... Bat History Acho que é aqui Bat Histories Eu joguei mil aqui no... No... No verde Ganhei 14 mil Pra começar Eu comecei com 5 mil, tá, galera? Comecei com 5 mil Esse aqui foi de ontem Foi de ontem 28 mil aqui que eu ganhei Vou mostrar pra vocês o seguinte Ah, no Crash Aqui, ó No Crash Vou mostrar pra vocês Minha última Bat no Crash Que eu apostei no Crash O Crash é um robôzinho, né? Eu apostei 2.500 2.500 no caso 2,5 dólares Mais ou menos E crachei no 10x E isso me deu Um retorno de 25 dólares, tá? Outra vez aqui Eu tirei no 5x Outra aqui no 3x E por aí vai O Crash é muito bom, tá, galera? Eu gosto muito de apostar Aqui no Crash Aqui desse site Que site que é muito bom O Crash dele Olha, caiu um verde aqui agora Inclusive, mano Caiu um verde aqui agora Galera, se você quiser Entrar dentro do site Você clica aqui Em Bones User, tá, rapaziada? Primeiro CSGOPolygon.com Vou coletar até esse bônus aqui Que tem aqui pra mim, ó Depois eu posso trocar Por saldo de negócio, né? Você vem aqui, galera E coloca o cupom promocional Da NXCSGO, tá? Click em ativar Não sou robô Ativou? Ok Você vai ganhar 2 dólares Totalmente de graça Pra você estar apostando Dentro do site, tá ok? Galera, você pode vir cá No meu caso Eu comecei com 5 dólares Então eu ganhei 40 dólares No Profit, né, rapaziada? Vamos ver aqui Se eu tirar em Litecoin Eu ia estar tirando 45 30 dólares 30 dólares Tá bom Aqui eu tirei aqui, ó 39 dólares Ontem, tá? Dia 16 Hoje deve ser dia 17 Se não me engano Não, hoje é dia 16 Uai, por que? Esse negócio tá meio estranho Eu tirei foi ontem E hoje ainda é 16? Não sei Esse negócio é meio bugado Mas basicamente Tirei ontem, né? É... Em dinheiro, tá, rapaziada? Que dá 30 dólares E aqui também Tem as skins, né, galera? As skins não precisa nem falar Que nós estamos falando De melhores sites E a gente está falando Deses skins de CSGO, né? Eu com 45 dólares, galera Eu posso pegar umas skins Até que interessante Quer ver? Eu vou mostrar pros senhores aqui A gente tem que mostrar, né, rapaziada? A gente tem que mostrar Inclusive eu acho que eu vou pegar Uma skin pros senhores aqui também Mano, eu tava querendo pegar Uma skin de M4A4 Star Trek, véi Sinceramente Tem umas Akazica também Mas depende Isso aí tudo depende Isso varia demais Do que eu quero pegar Mas tem várias skins Tá vendo, rapaziada? Você pode vir cá Só selecionar aqui Pra pegar as skins E que você vai pegar Da maneira melhor aí, beleza? 3, 4, 2 Não, mano Tá com a cara de vinho aqui Em preto Eu vou postar milzinho aqui no verde E vou fazer um arriscado Se der bom Se der bom Pega uma skin 4 dólares no preto 8, fechou, rapaziada? 1 dó No, no, mil Mil no verde 4 no preto Vamos ver se vai dar bom, rapaziada Vamos ver se vai dar bom Beleza Deu bom, rapaziada Fechou Duva de pedreiro, pai Aqui é bom, né, pai? De aposta Vamos lá, galera Vamos vir no CSGO aqui Loto Rai Uma skin de 4 dólares Mais ou menos 5 dólares Olha, galera Basicamente Eu vou selecionar uma skin Pra pegar aqui Tá difícil de achar aqui Mas comente qual skin Que você pegaria AK, M4 Outra skin aí Que você acharia legal Pro DNA Tá pegando aqui Que eu vou Tá pegando, tá? A trade Não precisa nem falar Que já chegou No revolve Eu não sei nem se eu vou aceitar Esse revolve, mano Será que eu aceito esse trem? Não, eu não vou aceitar Esse negócio não Depois eu pego Outra skin Ou coisa do tipo assim E rapaziada Mano, espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva aí no canal Pra fortalecer o DNX Tá ok? Esse vídeo foi mais um vídeo De como ganhar skins De graça Dentro do CSGO Melhores sites aí Um dos melhores canais Pra você ver Esse tipo de conteúdo É o canal do DNX CSGO Então não se esqueça De se inscrever Ativar o sininho de notificações E participar Dos diversos sorteios Que acontecem Durante o mês Aí no canal do DNX CSGO Fechou? Grande abraço Pra todos vocês Se você assistiu Até o final aqui Comenta DNX 100K Beleza? Grande abraço Valeu Falou E fui